Voltamos a apresentar Bandeirada Terceiro bloco do Bandeirada, começando, a gente já vai Um abraço para os ouvintes, é claro Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente Carlos Sonseca, Fábio Marcondes, Ricardo Bânima Aguarde que logo, logo eu vou aparecer num dos Autoradios Podcasts Homem do Poelho Logo, logo eu vou aparecer num dos Autoradios Podcasts Gravei com ele nesse último domingo E logo, logo está disponível Daqui a pouco foi eu, pelo visto, né? Muito desgraça Aprendendo É... Ah, manda vocês abraçarem, vai Ah, vamos lá então A gente... Eu mando... Além, é claro, da senhorita Senhorita 15 anos, senhorita Eu não consigo te chamar de senhora Erick, você já é Eu uso o capial dela Te vira Não, é... Além, é claro Da... Da nossa bruxinha favorita, né? Que vive bíbrada de mim Um salve especial para a senhorita Bárbara Franzinho Que faz aniversário No dia... Na próxima terça-feira Dia primeiro, né? Ela que faz agora 57 anos de idade Caraca E na época 57 anos de idade E na época 57 anos de idade Estou essa semana lá no Pokémon Go Porque eu andei... Andei stalkeando E ela lá Aí eu fiz... Eu fiz... Depois eu mando presente lá Fica ninguém E vou mandar já, gente, tá? Se eu parar para abrir presente do pessoal lá Do lado Pokémon Go O Carlos Posseca Dê uma comentada para a gente aqui Para variar, né? O... Cara Eu... Já antecipando um 10 Um salve Sensacional para Rodrigo matar Que... Que, cara É... A emoção dele A emoção dele Ao... Ao narrar As cantidades de Anápolis Tem toda uma história Não só da corrida Mas uma história pessoal dele Obviamente Não vou entrar em detalhes Mas... A volta por cima, cara Você... Você sabe que você merece Volta por cima de um E confirmação do talento de outro Jefferson Kern Mandou bem Demais Ah, porque eles torcem para o Brasil Vão te catar Todos vocês Os narradores ingleses São doentes mentais Pelos pilotos ingleses E eu não vejo um filho de Kenga Falando disso Tá? Continua, Eric Não, e... E como eu estava falando Rodrigo matar Não sei se você está ouvindo isso Não, mas... Cara Parabéns pela... Ele vai ouvir na marra Não se preocupe Parabéns pela transmissão Você mandou bem pra caramba O Jefferson Kern Mandou bem pra caramba É... Que bom que nós temos ainda Ainda nós podemos ter Equipes de transmissão É... Bem qualificadas É... É... Pra poder transmitir É... Uma categoria de alto nível Como é a Fórmula Indy Qualificadas Respeitosas É... Com vocabulário Com... Uma... Lista vasta De informações Qualquer assunto virava uma informação Era impressionante Eu me impressiono demais com isso Cara, bola dentraça da cultura Agora tem o seguinte Como eu sei que eles vão ouvir É Vladir Lemos te vira Talvez sou fanzaço do trabalho do Vladir Lemos A diretoria de esportes da cultura O departamento de esportes está em excelentes mãos Mas se vira Para fazer a diretoria da fundação Padrão Chieta Permitiu os dois sem barba O Jefferson Kern vestido de Nino E o Rodrigo Matal de Doutor Vitor Eu quero isso em Detroit Doutor Vitor Você está falando do que? Raios e trovões Ah tá Porque você falou Nino e eu pensei de Doutor Vitor Não, o Kern falou isso Se o Lemos liberar Eu corro lá no Camarim da cultura ver eles ter uma roupa de Nino E faço a corrida de Detroit Se um brasileiro ganhar Ótimo, ótimo Essa eu quero ver Queremos ver isso Carlos Martins Abraços pra quem? Carlos Eu vou fechar Matar você é o cara Concordo Carlos Sim, bom Eu não posso começar A não ser com meus meninos favoritos Dona Silvana e Dona Alicia Aquele beijo e abraço Mais especial Um beijasso Pra Dona Neide Romani Minha prima lá de Macaduba No dia da gravação Segunda-feira Aniversário dela Tem preço E fica um afago também E meio que um guia de revolta Nessa última semana A mãe da minha tia Dona Dirce Camargo Lá na cidade de Pederendeiras Por falta de leitos Na cidade de vizinha Bauru Ela teve um AVC Na última segunda-feira E ficou aguardando Vaga Pra poder se transferir Seis dias depois Ela veio Falecer Tenso, né? Fica aquele abraço Pra minha tia Sueli Meu tio Júnior E Ela foi descansar Ela foi pro outro plano E ela tá olhando por vocês Lá de cima Tá? E é você que nos ouve Como sempre Por 359 vezes O nosso grande abraço Muito, muito obrigado Maravilha Pô, vamos fazer o seguinte Vamos pro sexta marcha Aí eu vou ter que falar um pouco Fui zoado no intervalo Porque não mandei a pauta Pra eles Mas vocês sabem Que eu às vezes esqueço Uma porrada de coisa Pra fazer Acabei esquecendo De mandar a pauta Pra eles Então é bom Que eles tratam um pouco Dos microfones Que estão picotando Então nós vamos Pra sexta marcha O resumo do esporte A motor Em sexta marcha O sexta marcha Não vai ter Super GT E nem vai ter Turismo carreteira Porque as duas etapas Foram adiadas Por conta Da Covid Né? Por mais o que seria Se não fosse Covid-19 Mas a gente teve Mais corridas, né? Então A gente começa girando A chave Com O Endurance Porque nós tivemos O GT World Challenge Dentro da sua categoria Endurance Com Mais uma prova mítica Os mil quilômetros De Paul Ricard Vitória de Matt Campbell Earl Bumber E Mathieu Jaminet Sempre Earl Bumber Eu escutei um 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 Zé Sem Cérebro Aí Fã de Nascar Uma vez Dizia que ele era Uma porcaria Lave a boca Com sabão Antes de falar De Earl Bumber Baita piloto Excepcional piloto Segunda posição Pra Drizantor Kelvin Vanderlinde E Charles Wirtz Em terceiro Mirko Bortolotti Marco Mapelli E Andréa Caldarelli Na categoria Silver Os vencedores Foram os que chegaram Em décimo primeiro Simão Gatje Thomas Drouet E Constantin Tereschenko Na Pro AM Os vigésimos Primeiros colocados Foram os vencedores Chris Froggart Jonathan Rui E Eduard Schiever Classificação Do campeonato Dries Van Tor E Charles Wirtz Com 53 pontos e meio Rafael Martiello Com 42 e meio Matt Campbell Earl Bumber E Mathieu Jaminet Só correram essa prova E já são terceiros Colocados Com 33 pontos A próxima prova Do campeonato GT World Challenge É na Sprint Em Zandvoort Nos dias 19 e 20 De junho Agora a gente vai Para as motos Motociclismo Com o Mundial de Superbike Em Estoril Corrida maluca Muita disputa Mas os de sempre Na ponta Scott Redding Venceu a primeira Corrida Com Toprak Rasgatilholu Em segundo Jonathan Réa Em terceiro Aí inverteram Réa e o Redding Na Superpole O Réa venceu O Rasgatilholu Foi o segundo E o Redding O terceiro Aí na corrida Dois O Redding Caiu Faltando um pouquinho Para o fim O Jonathan Réa Venceu O Chase Davis Foi o segundo E o Turco Foi o terceiro Colocado de novo Três pódios Para o Toprak Excepcional Na Superesporte A primeira corrida Foi vencida Por Steven Odendal Felipe Ottil Foi o segundo Julio Cluzel O terceiro Na Superesporte Dois Dominique Agueter Venceu Caiu em prantos Em homenagem Ao Jason Dupasquier Luca Bernard Foi o segundo E Felipe Ottil O terceiro A Maria Herrera Ficou na 19ª E 20ª Posições O Odendal Tinha vencido As três primeiras Do campeonato Caiu E Abandonou A prova 2 Classificação Do campeonato Jonathan Réa 110 pontos Toprak Rasgatilholu 75 Scott Redding 74 Na Superesporte Steven Odendal 75 pontos Dominique Agueter 69 Felipe Ottil 52 Na 18ª Posição A Maria Herrera Com 7 pontos Próxima etapa Todo mundo junto De volta Missano Com GPD Emília Romanha Dias 12 e 13 De Junho Hora do turismo Turismo Com a Porsche Cup Do Velocità Vamos começar Corrida 1 Da carreira Da carreira Cup Principal categoria Miguel Paludo Enzo Elias E Matheus Iorio Esse foi o pódio O oitavo Cristiano Piquet Foi o vencedor Na Esporte O Silvio de Barros Décimo terceiro Na Trofe Até A hora De Conferir A lista Ele foi punido E quem Quem venceu Foi o Vina Foi o Vina Neves Ele levou Os O Vina Neves Não Perdão O Nossa Sabe o que eu esqueci Quem foi que Venceu Mas sabe o que isso é fácil de resolver Pessoal Eu procuro Ao vivo Gravação do programa A gente não pausa Quando esquece Quando esquece alguma coisa Pires E Pedro Boesa Na Esporte Foi o Cristiano Piquet Na Trofe E Urubatã Júnior Na GT3 Cup Eduardo Menossi Nelson Monteiro E Rajan Mascarello O Menossi Foi o vencedor Da Esporte Também Ou seja Tivemos um piloto Da categoria Esporte Vencendo a prova principal Dentro da GT3 Cup Na Trofe Vitória foi do Gustavo Farah A Carolina Aranha Vigésimo e décimo Quinto lugares Ela que corre Pela GT3 Cup Na categoria Trofe Classificação do campeonato Aí a pontuação É geral Independente Das três categorias Enzo Elias 38 pontos Marçal Miller 34 Matheus Iorio 32 Na carreira Cup Na GT3 Nelson Monteiro E Rajan Mascarello Com 36 pontos Eduardo Menossi 29 Vina Neves 25 A Carol Aranha Tem um ponto Na veigésima Primeira posição Próxima prova Já é sprint De novo Duas rodadas Então 26 e 27 De junho Pra gente serra o giro Do sexta marcha Rali Não exatamente com esse ronco de motor Mas é a Xtreme E Que estava em Dakar No Lac Rose No Senegal Para a Ocean X Prix A etapa Teve dois desfocos O Kevin Hansen Correu No lugar Do Jenson Button O Button Que quer se concentrar Mais No comando Da equipe Deu um pouco Certo É E tivemos também Uma troca Na Na Xe A Claudia Hurtigan Teve problemas estomacais Não pôde correr E quem foi correr Foi a Jutta Klein-Schmidt Sim, a campeã Do Rally Dakar Foi correr O A prova Rodrigo Pera, 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 pera Repita Quem? Jutta Klein-Schmidt Sim Ela foi no lugar Da Claudia Hurtigan Minha internet Internética Que o nome é pesado Muito Mas teve azar Pra caramba Mas não faz mal Andou bem pra caramba Na final Praticamente Só dois pilotos Competiram Porque a gente Teve um toque Entre a Moliteiro E a Cristina Gutierrez Gutierrez acabou Abandonando E na mesma Primeira volta Da final A suspensão Do carro Da Michaela Alin Kotlinski Que é o carro Da equipe do Button Acabou quebrando A suspensão Mas ela parou Um pouquinho Depois da Gutierrez Ou seja Ela levou o terceiro lugar A disputa ficou Entre os carros Da Veloce E da Rosberg Melhor Para a Moliteiro E Johan Christopherson Segundo a vitória Deles no campeonato Porque a Moliteiro Disputou Com o Sarrazan E o Sarrazan Não conseguiu Vamos dizer Abrir a distância Porque Tem acontecido Dos homens Andarem um pouco Mais rápido Do que as Pilotas mulheres O que vai igualar Logo logo Porque a Moliteiro Teve um desempenho Formidável Na segunda volta Não teve Nem comparação Porque o Christopherson Conhece muito mais O Button E o Ele imaginou Se só A Ale Cotlinsk Ganha o campeonato É difícil Ninguém para a Rosberg Próxima prova É na Groenlândia Em Canger Luswak É o Arctic Express 28 e 29 de agosto Pessoas Pessoas Eu me enrolei Eu perdi tempo Mas alguém quer falar Alguma coisa Dessas categorias Eu quero Só perfeito De trollagem Então vai Rápido Por favor Rosberg e Hamilton Zero Ah sim Mas deu azar A equipe do Hamilton Deu azar Nessa corrida Mas dá pra ver Que o Rosberg Abraçou bem A categoria E lógico Que eles foram Tomar banho No mar De Senegal Pessoas Vamos encerrar o bloco Não vai ter momentos De novo No próximo bloco A gente volta Com os personagens E as notas Então mais uma pausa E a gente já volta